Olá, meus amigos, o ponto central das comemorações natalinas é a figura de uma criança. Está próximo, o tempo de Maria dar à luz, grande, bonita, grávida, ela dá à luz uma criança. Maria estaria com seus 16 anos, talvez, mas não sei, 17. O menino chega, vem do mistério de Deus, nunca conseguimos compreender, por pouco que seja, como é possível que no rosto do menino das palhas esteja aquele que os céus não podem comportar, não entendemos. Deus grande e belo quis aparecer entre nós, no semblante, primeiro de uma criança, depois de um peregrino viandante, ainda no semblante de um torturado, contorcendo-se de dores, não é? Finalmente, na figura transparente e luminosa que tem o nome do Cristo ressuscitado. Tudo isso veio de Maria. Sempre, mas de modo especial, na quadra do Natal, o Deus se manifesta como aquele que não se impõe. Propõe o seguimento. Ele e seu jeito de viver constituem a boa nova. Vem pedir hospedagem no trem de vida na nossa vida, não é? Que ele mesmo inventou para nós. Natal é tempo de presentes. As pessoas exprimem sua alegria com pequenos regalos e mimos. Mas o grande presente é o próprio menino que quer, em revanche, não é? Ser aquele que recebe o presente do nosso coração sincero e feliz. Meus amigos, é quase Natal. Paz e todos os beijos.